Olá, boa noite a todos. Vim falar da saída do ministro Araújo, do Itamaraty, porque ouvi muita especulação, muita conversa, não fiada, conversa demente sobre os motivos da saída dele. Não tenho revelação nenhuma, porém tenho uns comentários sobre a suposta crise entre o Brasil e a China e a suposta dependência do Brasil em relação com a China. Eu quero passar uma notícia boa para os brasileiros, que além de ser boa, é verdadeira. Nessa relação Brasil-China, o poder está no Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo e da China. Vocês, eu não sou brasileiro, vocês dão comida para a China. O poder está com vocês. Exportam a soja, proteínas, animais, carne, bois, frango congelado, suco de laranja, café, cacau, enfim. A China não pode se fornecer, comprar comida em outro lugar do que o Brasil. Não tem um país capaz de entregar a demanda, de oferecer o que a China demanda. Você tem uma classe média hoje em dia, na China, de 300 milhões de habitantes. Eles comem como São Paulo, como Paris, comem bem. Não tem país no mundo capaz de entregar o que eles querem, fora o Brasil. Talvez os Estados Unidos, mas a China brigou com os Estados Unidos. Já na era do Trump, a briga continua. A China parou de comprar milho. Na verdade, não parou. Ela remanejou a relação, o fornecimento está comprando mais milho brasileiro do que milho americano. Então, a China não vai brigar com o Brasil porque não gostou de um ministro, de uma política do Brasil e ir se entregar nos Estados Unidos. Ela está no buraco, não a gente. Vou usar uma imagem, não é uma comparação, pelo amor de Deus. Quem está com poder? O traficante de droga ou a pessoa que compra a maconha ou a droga? Quem está com dinheiro nessa relação? Quem está com dinheiro? Consumidor ou usuário? Quem está esculachado? O usuário. A gente está no papel do traficante. Não estou comparando, estou dando uma imagem, sabe? Tenta fechar o açougue, tenta fechar o mercado do seu bairro. Vê o que vai acontecer. Revolução. Revolução. Vai rolar a cabeça na rua. Porque as pessoas precisam comer. Precisamos disso. Então, o dono do poder é o dono da comida. E não tem competição. A China não pode ir na África. Claro que ela pode comprar terra na África, plantar soja. Milho, cana-de-açúcar. Mas não é igual ao Brasil. Porque a África não tem estabilidade econômica. Você vai plantar lá, vai demorar três, cinco anos para fazer uma safra, sabe? A agricultura é uma coisa de gente séria, de pé no chão. Demora para crescer a planta. Em cinco anos, uma república na África, ela muda cinquenta vezes de presidente e de governo. E perde as fronteiras. E tem etnicídio, massacre e tal. Estou falando de coisa séria que aconteceu no Ruanda. Um país ultra fértil. Tem estabilidade na Uganda. Um país de grande potencial agrícola que parece muito com o Brasil. Com Minas. Tem terras lindas, férteis, no Sudão. Mas Sudão está em guerra civil, no Darfur. Tem guerra civil no South Sudan, numa república que nasceu faz alguns anos. Há poucos anos. 2010, 2011, sei lá. Então, tem terras na África? Tem. Mas não tem estabilidade. Você não tem logística. Se é no Brasil, a logística é ruim. Imagina lá no Sudão, no Lago Tchad, no norte da Nigéria. Viu o Mozambique. Mozambique, Estado Islâmico, invadiu uma cidade. Acabou com a cidade. Ninguém está lá. Ninguém consegue, no Mozambique, hoje em dia, tirar o Estado Islâmico da cidade de Palma, norte do Mozambique. Área fértil. Parece muito com a Bahia. Com o litoral baiano. Enfim, essa é a realidade da África. Você não tem porto. Não tem aeroporto. Não tem frigorífico. Essa carne, ela tem uma vida útil. Ela caduca. Carne, produtos naturais. Então, o Brasil tem portos, temos frigoríficos, temos uma cadeia logística que consegue administrar a qualidade, traçabilidade, frio, temperatura, umidade, luta contra insectos. Na África, não se usa fertilizantes. O Brasil é o maior cliente do Marrocos em termos de fertilizantes. Que Marrocos tem o monopólio mundial dos fosfátios, fertilizantes que se usa muito. A África não tem dinheiro para usar fertilizantes. Então, de que adianta você ter um milhão de hectares no Sudão? Não dá. Essa é a realidade. A África não tem recurso humano. Não tem. O Brasil tem. A gente consegue... Está chovendo muito. A gente consegue fazer, treinar agrônomos de altíssima qualidade. Que só no Brasil tem. País de primeiro mundo. Não existe na África. Então, vamos parar de pensar como vítima? Vamos parar de pensar deitado no chão? Vamos parar dessa mentalidade? Vamos tirar essa mentalidade de colonizado? O Brasil não tirou Portugal para se entregar na mão da China. De qualquer outro país. Não tenho nada contra a China. Respeito o grande povo chinês. Mas eu gostaria de ver uma relação de igual a igual entre o Brasil e a China. Não uma relação colonial. Pequim não vai ser a Nova Lisboa. A gente tem que ter uma relação de igual a igual. O poder está aqui. Comida. Tecnologia está aqui. Agrícola está aqui. Não está na China. A terra da China está podre. Infelizmente. Infelizmente. A terra da China foi contaminada pelos metais. Infelizmente. Infelizmente. Esse é um crime ecológico terrível. Então. Vamos levantar essa cabeça. Ficar reto. E conversar com a China de igual a igual. Esse país. Nosso Brasil fabrica aviões. Não tem Embraer na China. Não tem. Não tem. Essa inovação não existe na China ainda. Então. Vamos parar de chorar. De falar. Ficar com medo da China. E tal. Não. Agora. 5G. 5G. Sinceramente. Tem que pensar com muita calma. Não precisamos do 5G hoje em dia. Em termos de. O mercado. Eu falo como alguém que trabalhou nesse mercado vários anos. O mercado não precisa ainda de 5G. A tecnologia é linda. Eu como. Especialista de redes. De radiofrequência. Eu adoro o 5G. Gostaria de ter uma rede só para mim. Mas como economista. Como executivo. Não vejo muito interesse. Em ter uma latência tão fraca. Tão rápida. Uma velocidade tão rápida. Comparo o custo. O benefício. Vai ser muito caro. Para instalar pelas redes. Pelas operadoras. Mas não tem uso. Ninguém vai pagar por essa latência. A gente não faz uma operação de coração aberto. Remotamente. O caso de um paciente atropelado em Goiás. Que você vai operar a partir de uma base em São Paulo. Via 5G. É um caso muito remoto. Falam de internet das coisas. Internet das coisas. Não precisa de uma latência dessa. O IoT. Internet das coisas. É uma coisa de controlar. Sei lá. Gari. Sabe. Os containers de lixo. Você vai controlar. LED. As LEDs da cidade. De São Paulo. Por exemplo. Você vai controlar. Gado. Boi. Na fazenda. Você não precisa de uma. De uma. De uma 5G para isso. 3G. Radio. Frequência. VHF. Funciona muito bem. Não precisa muito de 5G. Talvez no futuro. Vai existir uma demanda. Eu não sou contra o progresso. Mas tem que ter. Tem que matar a cabeça fria. O crescimento brasileiro. Não depende da 5G. Mentira. O nosso crescimento depende. Da reforma fiscal. Tributária. De uma. Talvez. De uma reforma judiciária. Talvez. Não. Com certeza. De mais segurança jurídica. Entendeu. De uma estabilidade política. O nosso crescimento depende. Da gente tomar vergonha na cara. De ajudar. A equipe que está no comando. No Brasil hoje. Em vez de. De ser snob. De falar. Eu não vou falar com esse governo. Não me representa. É a hora de ser democrático. O que é democrático. É ajudar o governo. Legítimo. Se fosse um governo de golpe de Estado. Não faria isso. Não falaria isso. Esse lance de resistência. É uma piada. Você não vai resistir ao voto popular. Que colocou a equipe atual no poder. Você pode criticar. Pode ir embora também. Mas resistência não funciona. É antidemocrático. Se você quiser ajudar o Brasil hoje em dia. Não faça 5G. Vai buscar ajudar esse governo. Colocar bom senso nele. Porque tem besteiras faladas em Brasília. Mas não fazer essa oposição do snobismo. De eu estou em cima disso. Eu mereço mais do que isso. Eu não vou me comprometer com esse governo. É seu governo amigo. Amiga. É seu governo. Seu governo. Então ajuda ele. É sua responsabilidade. Enfim. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Sobre Brasil, China e o 5G. Tchau. Repetindo sempre o mesmo mantra. Sua saúde mental é sua propriedade. Seu patrimônio. Então cuide dela. Sua liberdade. Seu patrimônio. Cuide dela. O sistema sonha com um mundo de loucos. Loucos e escravos. Não vamos ser nem loucos nem escravo. Tchau. Tchau. Tchau.